Celso, sobe aí. Vai cedo ainda. Sobe. Não, não. Na boleia, comigo. Por quê? Sobe, Celso. Sobe, Celso. Está fugindo? Por quê, Odeste? Está bafo de onça. Bebe o dia todo, é vagabundo. Está mamado. Mostra aí pra mim a tua doença, gemelo. Tem uma ferida aberta aí, não tem? Larga ele, Emílio. Tem uma ferida ou não tem? Ô, seu Emílio, eu já disse pro senhor, não tem ferida nenhuma, não. Não tem ferida nenhuma, Emílio. Você mentiu? Por quê? Ele está mesmo me achacando. Está te achacando por quê? Ele me viu uma noite dessa, descendo o rio no barco. Descendo o rio à noite? É, às vezes eu faço isso. O que ele viu? Me viu com uma garota. Está achacando o Celso ou sem vergonha? É? Está achacando o Celso? Quem é a garota? Ela mora aqui perto, numa casa do outro lado da margem do rio. Eu levo ela no barco. Ele... Ele estava me ameaçando a contar pro pai da moça. Quem é a garota? Não vou falar. Quem é a garota, Emílio? Quem é? Ele não sabe o nome dela. Emílio! Some daqui, eu cachaceiro desgraçado. Some daqui! Nem bati, já caiu de podre. Pega a estrada, senão morre. E aí E aí E aí Chegou cedo? O que você tem, Emílio? Emílio, o que houve? E o pai? O Celso? Maura, o Emílio está lá na sala. Eu ouvi. Ele está bebendo. Vai lá falar com ele. Ele não quer conversar comigo. Vai lá ver o que ele tem. Ai, meu Deus. Calma, calma, Maura. Espera, senão você vai desmaiar. E o Celso? Eu não sei. Tranca a porta. Fica comigo. Eu ouvi. Amém.